A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos ver round. Então, nós já fizemos o elevador da rita, que é o elevador da rita. Quand-a rita está o elevador, nós vamos ver graficamente. Vamos ver a graficamente. Na graficamente, mappingemos a se fixa de R, a f é igual a 2 R . Nós fizemos a identificação de som cmântica de 0, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o que fazemos, o que fazemos a gente, o que fazemos a gente, o que fazemos a gente. Hum. Right. H&M. Right. Hum. Obrigado. 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 EF0, 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 EF0 EF0, 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 EF0. EF0, 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 EF0. EF0, 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 EF0. EF0, 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 EF0 Então, vou começar a repetir? Ok, sim. Então, vou colocar. Ok. Como eu falei antes, o que é o material balanço? O material balanço é como a product, que é x1, x9 e x10, mas aqui aqui e 0 aqui temos man tango natural Então, o x11 é um produto de 18 milhares que nós pedimos 2¢, ou 2£ e ½ milhares que eu fiz, então o material de 20 milhares que é usado, então o que ele deu para o 2£, e ele deu para o 0.667 milhares, e ele deu para o 0.667 milhares que ele deu para o 0.5 milhares. So, a table, basically, a patient. A gente diz, como se diz para que ela está. A gente diz, que ela está em cima, aqui está em cima. A gente diz, a gente diz, se diz, se diz, que ela está em cima, vamos lá. O que diz, se diz, em cima de 40,000. Então, se diz, se diz, se diz, se diz, a gente está em cima, que está em cima de 0, está em cima de 1. Então, isso é uma questão principal. Você já está falando sobre isso. E se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso. Se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso. Se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Isso é só para as fãs. Assim, a primeira coisa é o preço. A primeira coisa é o preço do 1.5. Por isso que o preço do 1.5 é o preço do 1.5. Então, a segunda coisa é o preço do 1.0.01. Então, assim como isso, o 1.0 F é o preço do 1.0.01. Então para o nosso site R$1,00, R$2,00, EF,M, F,M. A gente pode ter uma forma de transferir o formular. Então, o que você pode dizer que a gente tem uma forma de transferir o formular. Então, vamos ter uma forma de transferir o formular. o problema está aqui. Justo como isso é preciso fazer uma solução. Para isso, o processo se formular deve fazer uma solução à forma como uma solução para a forma objetiva. Então, quando falamos de mais, não faz uma coisa para a faixa, do que o que é? Se você sobre um produto, você pode fazer um material e uma produção, haja a produção, você pode fazer a sua compra e você pode fazer um produto ou algo muito. O que é isso? So let's Buch juiz .04 cg , .04 cg .015 cg .25 cg 버�ierto 198 pg 19 by 8 20 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 Aqui em aqui estamos falando aqui do 1º slide de acordo com a economica objetiva funcionele da Koste funcionele da Koste funcionele e a constante equiaoishmania se o quanto a constante equiaoishmania e a material-energy balance para mais rápido, este é o constante equiaoishmania Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Sim, 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 sim. Quero dizer que o que é a produção de la produção? Que você tem que ter uma produção de lido que você tem que ter uma produção de lido, ou seja, você não pode fazer? Então você tem que ter uma produção de produção de lido. Então essa faz-se muito muito. Quando essa do produto new, vai ter uma produção de lido. A sua produção de protea. Quero dizer que você tem aqui novas. Quando você tem uma produção, você tem um uso de lavado de lido. Uma coisa que você tem um cuore. A曼 a planta de um bem. Náigérias, Náigérias e Náigérias, Irak e Aráctas. Então, todos os produtos são mistos. Fossil-fuelas, os produtos são mistos diferentes. Agora, os produtos dos engenheiros, mistos são mistos. E aí, nós temos quatro tipos de gásolín, carosín, fuel oil e reciduels, por exemplo, nós temos dois diferentes tipos de gásolín. Então, nós temos dois tipos de gásolín, carosín, fuel oil e reciduels. Então, nós temos uma opção de uma forma de gásolín. Nós temos dois dois mixados, e nós temos dois outros tipos de gásolín. Então, temos dois três tipos de gásolín. Então, um quatro gásolín e recidueli. O fato dos gásolín, os dois três tipos de gásolín, o que tem dois, de um tipo de gásolín, Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos começar a fazer a melhor forma. Agora, vamos falar sobre a material balanço. Olha como a material balanço, x3 é o limite de cada produto. O máximo é de 20,000. Então, vamos falar sobre a gasolina. X3. Então, x3 é igual a x1, x2, que é o material de floreto. O material de floreto é 1.80% e .44%. De todas as zonas, x1, x2, que é o material de floreto. A gente fala sobre o material froreto. O material froreto é 0.8% e .44%, bolta o produto froreto é 0.8% e .44%, e é, tira o tempo. Ok? Então, a gente vai dar mal a liga alta. Eu quero saber como vou fazer. De todas as zonas, Não sei, não sei, não sei. 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 Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. 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 Não sei. Não sei, 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 não sei. Não sei. Não sei, 상 Ok, então vamos fazer uma solução. Agora vamos fazer um graf de x1 e x2, então vamos fazer isso. Vamos fazer um graf de x1 e x2, então vamos fazer um graf de graf. Vamos determinar a fissiva result, que vai ser satisfazido de x1 e x2. Vamos fazer uma fissiva resulta de fissiva resulta e maximizar os pontos. temporary... o que seria? de volta acaba de volta nos corrida É o que seria? arra, org. 12000 Então vamos levar a .44 1, igual a .44, ok? Então o que é? Outro 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 ABCD Além disso, a 3-3 linhas é feias, temos uma fíjisa position. Se, então, as próximas as constantas estas linhas estão feias, então temos que feias que a torre a feia. Então, se fixam uma l snavia celulinha feia feia de forma feia de feia. Então, mas temos que com que você tenha feia de fíjisa, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai falando, então você vai ficar bem. É isso aí, porque realmente isso vai ser muito legal. Devo me dizer agora que você já fez isso? Devo ir a conversa. Então, então você vai descobrir o que você fizer o que vai fazer, então você vai aprender o melhor de tudo. Você vai não conseguir fazer isso. O Mar, tudo certo? Então você vai fazer o melhor de tudo. O que você está? Não tem live.